Olá gente, tudo bem com vocês? Já ficou mais um vídeo de ar branco no canal da pessoa Já deixa o seu like no vídeo, nossa Nossa gente, já deu o seu like aí no vídeo, gente Bem maroto Já deixa o seu... Já deixa o seu mil like nesse vídeo Nossa, ainda tô com tudo isso depois, né gente E o trem, oi, o trem Bem, não, não, não mata o cara pro meu Tem calor, eu pensei que o cara pro meu Ele tá comigo Vou ganhar, vou ganhar, o diamante Não, não, não O cara matou Nossa Nossa Aqui, olha esse cara aqui, olha Olha a gente Que tá, que tá, mano Esses caras Tudo grande, eu sou pequeno Estou mais pequeno Eu nem matou ele, ó Eu nem vou matar ele Ele já tem um negócio Ele já tem um negócio Ele já tem um negócio Olha mais, já Eu comecei primeiro Eu ia matar ele Depois ele me matou Eu digo que eu vou matar ele Esse cara Esse cara atrapalhou Esse cara atrapalhou Esse cara atrapalhou Esse cara atrapalhou Trapalhou Vai me leva, me joga Me joga Me joga Vai duvidamente me jogar Calma a mão dele Calma a mão da minha Calma a minha pequenininha Vai me leia No, não Eu queira Sambando Pessoal Eu fui o primeiro Eita, o cara forte Corre, não dá pra correr Aqui seria o shift Nossa, olha o shift Não, olha o shift Eu vou pular Eu morreu, eu morreu Eu morreu e eu morri Eu vou matar eles dois Meu bi, vou matar Eu vou matar ele Ele é mais forte que ele Mas eu não vou matar Só que ele é mais forte que eu Ele tem 40 milhão Tô brincando Nossa, olha o tamanho dessa cara Que留言 Essa cara é grande Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.